Comitê de Política Monetária do Banco Central avalia novo aumento da taxa Selic em fevereiro. Destaque de Economia de Daniel Leão. O mercado financeiro aposta em uma elevação de 1,5 ponto percentual na taxa básica de juros. A previsão é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumente a Selic. Caso seja confirmado esse índice, os juros passarão dos atuais 9,25% para 10,75% ao ano. A expectativa era de um aperto de 1 ponto do juro básico na reunião do Copom desta semana. Mas o resultado do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que em 2021 ficou na casa de 10,06%, mudou a estimativa para cima. O economista André Perfeito enumera os motivos para o acréscimo. A próxima reunião do Copom deve ser marcado por uma elevação da taxa de juros em 150 pontos base. A gente tem visto a inflação corrente, dados recentes da prévia da inflação oficial mostram que teve uma desaceleração na margem, mas não tão forte que nem imaginada. A gente está observando justamente uma situação de inflação mais persistente, mais difusa. Não fossem os problemas nossos aqui, a gente tem questões no resto do mundo. Os Estados Unidos estão iniciando um processo de alta de juros que também reforça a ideia de juros mais alto por aqui. A percepção diante da pressão inflacionária é que o Banco Central se antecipe e já direcione os holofotes ao enfrentamento das projeções futuras. Essa medida deve estancar possíveis riscos e evitar que as metas sejam comprometidas. Para 2023, o prognóstico de parte dos agentes do mercado financeiro é que os juros se estabeleçam em 8%.